Caleri voltou a marcar contra o rival, o Algoz, do Alvinegro. Chegou ao seu primeiro gol na temporada 2024 e o Corinthians é a vítima preferida da carreira do Jonathan Caleri. Nós temos os números, 12 jogos contra o Timão, 6 gols para o argentino, 1 assistência. Ele precisa, em média, de 129 minutos para participar de gol, 71% de pontaria no chute. De 24 finalizações, 17 certas, 17 no alvo. Os números de Jonathan Caleri para o segundo tempo. Carpini, já fazendo a gestão de energia, trocou três jogadores. São Paulo consegue o segundo gol, ainda assim, com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também é uma novidade nesse começo de temporada, né? Porque dois jogos, dois gols, chegou quietinho, sem badalação, sem falar muito. Jogador experiente, veterano, dois jogos, dois gols e está fazendo o trabalho dele. A avaliação do lado do São Paulo, desse clássico, Mauro César Pereira. O que você achou do jogo do São Paulo e como vai elevar, como esse resultado eleva a confiança desse São Paulo do Carpini para a Supercopa contra o Palmeiras? Como falei há pouco, acho que o São Paulo conseguiu, já de cara, ser bem dominante. O gol, acho que esteve ali, virtude do Ellington Rato pelo lançamento, mas também pelo Caleri, que aguentou o tranco ali na chegada dos marcadores, protegeu com o corpo, finalizou muito bem na saída do Cássio, né? Então o São Paulo tinha a posse de bola, tinha um certo controle do jogo e conseguiu fazer essa jogada de bola longa, com uma rápida transição da defesa para o ataque, colocando seu centro-alvo de condição de marcar. Depois mostrou também competência no jogo aéreo, no gol do Luiz Gustavo. O São Paulo teve um jogo bom, acho que seguro, muito tranquilo, esperando momentos ali de uma certa estabilidade mais para o final. Acho que o São Paulo conseguiu vencer, se impor, quebrar o tabu, sem grande desgaste e olhando claramente para o jogo do domingo contra o Palmeiras. Quando, se por acaso sair vencedor, terá sido uma semana muito boa para o novo técnico, especialmente, né? Porque um técnico jovem como o Carpini quebra o tabu do Corinthians, no campo do Corinthians. Aí ganha, de repente, tudo bem que a Supercopa não é um título, mas é uma taça que está em jogo, é um confronto com duas torcidas, que não acontece há muito tempo, vai acontecer em Belo Horizonte, todo um cenário bem fora do padrão, né? E isso acho que dá uma certa tempera, uma valorizada nesse confronto. E se o São Paulo vencer, será um começo muito bom para ele. Ele ganha até uma certa casca aí para suportar eventuais pressões em momentos de instabilidade que podem acontecer e vão acontecer. Todo time passa por isso durante uma longa temporada. Então acho que tem isso, que eu acho que é muito importante nesse momento. O técnico novo já conseguindo bons resultados. E mesmo que não ganhe no domingo, já deu uma sapatada no Corinthians, quebrou o tabu, menos mal. O ruim seria não vencer e domingo perder. E tem a chance aí no domingo. O Palmeiras também está começando a temporada, está em uma fase também de alguns ajustes. O São Paulo, habitualmente, embora tenha sofrido goleadas, como a última 5x0, vergonhosa, o São Paulo também já eliminou o Palmeiras duas vezes seguidas em Copa do Brasil. Costuma ser, dos times grandes, aquele que tem feito embates mais difíceis para o Palmeiras, mesmo nessa fase, até certo ponto, hegemônica do time alvo e verde. Então acho que é uma semana que pode ser muito boa para o São Paulo, para ele ter uma certa tranquilidade no decorrer da temporada. A única coisa do noticiário de São Paulo que tem, assim, uma pequena rusga, é quando falam do Rames. O Rames quer jogar, não quer jogar, joga, não joga, não sei o quê, bababá. É a única coisa que foi, até agora, uma contratação que não se justificou e que vai custar um dinheirinho aí bom para o São Paulo, que tudo indica. Fora isso, as coisas estão bem tranquilas, né? Estão calmas. Agora, não é fato, na minha opinião, que o São Paulo é um time pronto. Ontem eu vi isso. Não é pronto, é um time que o técnico vai ter... Ah, não, vai tocando do jeito que o Dorival deixou. Gente, o cara é um técnico. Chega no clube, deixa como o outro deixou. Não, você tem que melhorar o time. E o time do Dorival tinha problema. Quantas vezes nós discutimos aqui problemas do São Paulo no ano passado? Então, por que ganhar a Copa do Brasil? Não, ganhar a Copa do Brasil. Mas a temporada de um clube como o São Paulo não se limita à Copa do Brasil. Tem outros torneios. Ele está no Libertadores esse ano. E, óbvio, que o São Paulo almeja chegar o mais longe possível, até disputar o título. É claro, não está ali para brincar. Aliás, falando em presidente, rapidamente, para antes que eu esqueça. Ontem, gostei muito da entrevista do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Muito boa entrevista, especialmente o trecho que ele falou do gramado. Muito bom. Gramado artificial, por que ele é contra. Muito, muito, muito bom. O Mário mandou bem demais ontem. E, assim, sem meias palavras. Não sei se quem não acompanhou, acompanha. Dê uma olhadinha. Tem lá no YouTube, lá do Fluminense. Falando claramente por que ele é contra, dando todos os argumentos. As pessoas podem concordar, podem discordar. Mas sem ficar em cima do mudo, sabe? Que fica, não sei o que, é contra, a favor. Achei muito interessante, com argumentos muito bons. Muito bons. Achei bem legal. O golfe também, quando o dirigente chega e fala a real, aí concorda, discorda, tudo aí faz parte do jogo. É, teve isso ontem. O presidente do Fluminense deu entrevista coletiva, falou dessa questão do gramado sintético. Ontem até o Lucas Moura aproveitou a ocasião, já que está todo mundo falando. Disse que ele não acha adequado para o futebol, o gramado sintético. O Lucas Moura, ao ser questionado, ele falou, já que está todo mundo falando, vou falar também, vou dar minha opinião. Não acho que é adequado. Disse o Lucas Moura na saída do estádio do Corinthians. Bruno Prado. São Paulo acabou o tabu. Torcedor está feliz da vida com essa vitória em Itaquera. Bruno. São Paulo é importante vencer clássicos, melhorou muito o desempenho em clássicos já de alguns anos para cá. O São Paulo teve um período que perdia quase todos os clássicos para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Santos. Isso já melhorou há um bom tempo, lá para 2020, 2021, já em 2020, a partir de 2020 começou a ter uma melhora no desempenho em clássicos. E o time realmente está tranquilo por enquanto. O Carpini vai montando um time com a base do ano passado, dos titulares da Copa do Brasil, daquele time que ganhou, jogou a reta final da Copa do Brasil. Ele perdeu o Caio Paulista e perdeu o Beraldo. Ontem jogou o Diego Costa. Ontem acho que foi o primeiro jogo que deu para ver quem é o zagueiro que, pelo menos por enquanto, é o titular, porque o Arboleda não jogou os dois primeiros jogos e o Diego foi poupado no último. O Alan Franco havia atuado nas três partidas anteriores. Ontem o argentino ficou no banco e jogou o Diego, ao lado do Arboleda. E, para mim, o Diego é o melhor zagueiro mesmo, depois do Arboleda. Eu também, a minha opção seria o Diego Costa mesmo. Aí, depois, no desempenho, se ele for bem ou formal, ele pode perder posição. Tem o Ferrares e tem o Alan Franco. E o Wellington na esquerda, que também era o natural, com a saída do Caio. E o Nestor está machucado, né? Outro titular da Copa do Brasil, que operou o joelho. Então, ele está usando o Lucas na ponta esquerda e o Luciano por dentro. Esse é o time base para esse início de temporada. O Luiz Gustavo tem entrado bem, mas tem uma dupla de volantes que encaixou muito bem, com o Pablo Maia e Alisson. Então, pode ter uma disputa aí. E um detalhe, né? Só dois jogadores do São Paulo iniciaram as quatro partidas. O Wellington e o Caleri. Isso mostra que eles não têm reserva. Isso é bem claro. O Wellington até, na teoria, tem o Patrick. O Patrick é um jogador que passou por tudo que é seleção de base, mas sempre que jogou no profissional do São Paulo, ele foi mal. Ele ainda não parece à vontade. Ontem não estava nem no banco. Então, o Wellington jogou todos os minutos, inclusive. Então, falta alguém ali. O Patrick, pelo jeito, também na pré-temporada, não passou essa confiança aí que ele pode revezar com o Wellington. E não tem realmente um centroavante reserva para o Caleri. Pode adaptar ali. O Galopo pode jogar ali. O Luciano pode jogar. Até o Juan. Mas não tem, assim, um reserva claro para o Caleri. Ano passado, teoricamente, tinha o Erisson. Mas o Erisson também machucava muito. Então, quando o Caleri tiver algum problema ali, o São Paulo vai ter essa dificuldade. O Galopo foi bem quando jogou de centroavante ano passado no Paulista com o Rogério. Mas não sei se seria ele, assim, para ser um centroavante quando o Caleri não puder jogar. Então, o fato do Wellington e do Caleri terem atuado nos quatro jogos mostram ali duas lacunas, assim, de elenco. Eles não têm, realmente, reservas prontas para jogar. E você até citou ontem, né, Bruno? O Moreira é bom jogador, hein? É bom. Bom jogador. O Moreira é bom. Às vezes, tomada de decisão. Isso aí vale para qualquer jogador jovem, né? Já chega para o profissional. Mas gostei da atuação do Moreira quando entrou ontem. Ele é bom. O Moreira é um cara que jogou bastante em 2022 com o Rogério. O Rogério gostava muito dele. Ele pode jogar de lateral direito, de lateral esquerdo e de volante. Ele faz algumas funções. Ele tem nacionalidade portuguesa também. Já jogou em seleção de base de Portugal. Só que ele teve uma cirurgia de joelho, né? Ele rompeu o ligamento no final de 2022. Então, em 2023, ele jogou muito pouco. É um cara que dá para ser utilizado, sim. Pode jogar nas duas laterais. Pode jogar como volante. Acho que se estiver bem fisicamente, ele vai ser uma boa opção para o São Paulo. Deve ser bastante utilizado ao longo da temporada. Vamos ouvir o técnico do São Paulo, Thiago Carpini. A avaliação que ele fez desse jogo. São Paulo que tem pela frente aí a Supercopa. Semana cheia, né? Já começou com o Clássico. E vai ter outro Clássico no fim de semana. Esse, sim, valendo taça. Valendo aí a Supercopa do Brasil. Carpini fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. O jogo como era esperado, né? Como eu falei anteriormente, vocês sabem bem disso. Um jogo como esse não tem retrospecto recente. Não tem retrospecto antigo. É tudo muito igual. É uma outra competição. Parece muito clichê, mas é exatamente isso. É uma atmosfera diferente. É uma preparação diferente para esses tipos de desafio. E eu acho que a equipe se portou bem. Jogar contra o Corinthians aqui na Arena em qualquer circunstância é sempre muito difícil, é desafiador. Então, eu avalio de maneira muito positiva. Claro que uma vitória como essa, uma quebra de tabu, não significa que não houveram muitas situações a serem melhoradas. E a gente tem esse entendimento. Nem tudo foi tão bom. Mas, no geral, o saldo é muito mais positivo. Por conta de tudo que foi apresentado coletivamente, individualmente. Algumas mudanças aí. Alguns atletas que vêm surgindo como lideranças. O caso do Luiz Gustavo. O próprio Areton Rato, que você falou, líder de assistências. E não só por ser um cara decisivo, né? Por também ser muito comprometido nos comportamentos sem a bola. O jogo passado, que ele não jogou, tivemos o Nicão, que também deu uma assistência. Então, a gente começa a ganhar ainda mais opções dentro do elenco mesmo. Isso é de fundamental importância. Então, a gente fica muito feliz com o que nós conquistamos aqui hoje. Então, nós temos aí, até o final do dia, para comemorar e curtir um pouquinho, o que vale a pena. O torcedor queria muito essa quebra de tabu. Assim como esse grupo queria muito se cobrar. A cobrança interna, ela existia. Por mais que a gente tente amenizar. E foi o que eu fiz, vocês sabem bem disso. Existia, assim, essa cobrança por nós mesmos. Para dar uma resposta para o nosso torcedor. Então, foi muito importante. Então, a gente tem um periodozinho curto aí, até o final do dia, para a gente comemorar e virar a página. É só o início de uma semana decisiva. Então, a gente tem coisas a serem melhoradas, evoluídas e trabalhadas. Já para o final de semana, a gente tem mais um grande jogo, uma decisão, um clássico. As três primeiras rodadas foram importantes para a gente chegar nesse jogo. E as quatro primeiras rodadas, uma quebra de tabu, isso tem um aspecto muito positivo. Claro que a hora que começa o jogo, isso não vai influenciar em nada. Mas chegar num momento bom, um momento onde o São Paulo navega mais tranquilamente no início da competição, sem dúvida, ele é muito positivo. Eu preferia sempre que fosse assim. E como eu falei, que não seja demais, que essa calmaria também não nos atrapalhe. Calmaria no bom sentido. Então, é importante, sim. Um jogo, ele está atrelado ao outro. Então, é uma construção de ideias, é uma evolução, é uma continuidade. Então, não tem como dizer que o nosso momento para a decisão é um momento positivo, assim como é do adversário também, que vem vencendo tudo há tanto tempo. Aí a palavra do Thiago Carpini, acabou o tabu. Majestosos em Itaquera. Agora, já atualizando aqui, porque nós temos 19 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 7 empates, 1 vitória do São Paulo, 33 gols do Corinthians e 17 do São Paulo. Aproveitamento do Corinthians aqui, né, nos clássicos de 74%, mas o São Paulo quebrou esse tabu depois de, basicamente, 18 jogos e a inauguração da Arena, 9 anos e meio aproximadamente, né, não chegou a completar 10 anos, mas quase 10 anos depois da inauguração, o São Paulo consegue acabar com o tabu. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.